Olá pessoal, bem-vindos! Eu estou aqui com o landscaper Peppermint Danny e eu sou o Carlinhos Sete e Caudatas para falarmos hoje do ouriço tochedo, ou tuxedo, se assim quiser. E portanto, fiquem connosco, porque esta é a Fraglu. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Agora sim, vamos falar do ouriço. Pedimos desculpa por não ter ouvido o vídeo esta semana, mas tivemos alguns problemas de edição que não foram passíveis de resolver. Mas esta semana vamos falar do ouriço taxíro do Daniel. Taxíro. Taxíro, ou tuxedo. Pensei mais, faze-me. Eu chamo tuxedo. Tuxedo. Portanto, a partir de hoje vamos chamar tuxedo. Hashtag, chamem o ouriço tuxedo. Daniel, o teu ouriço está neste aquário há bastante tempo. Está neste aquário há bastante tempo. E tem tido um papel muito importante no teu aquário. É pá, muito importante. Porque o teu aquário não tem algas neste momento. Já teve bastante, ok? Já teve. Mas não teve algas, nem dolores de algas, e está controlado até por causa deste espécimen. E que nós chegámos a uma conclusão que é... Que valia a pena fazer um vídeo e falar sobre o ouriço. Porque são muito pouco... É pá, pronto, os ouriços são muito pouco falados. Sim. Seja nos canais de YouTube, seja pelo pessoal. O pessoal quer é peixe, quer corais. Sim, é verdade. E esquecem-se muito dos invertebrados. E da equipa de limpeza, etc. E da equipa de limpeza e tudo isso. Ok. Até porque é um... Só para te interromper, até porque é em específico este, é além de noturno, ou seja, ele vem quando as luzes estão apagadas, ou pelo menos... Anda mais. Anda mais. É mais ativo. É mais ativo quando as luzes estão apagadas. Não tem propriamente uma movimentação rápida de um lado para o outro, como o aboinensis... Não pica como os outros. Ou um de bélios, ou seja, não é propriamente... Como o camarão. Nem é apelativo. E tem uma cor até bastante... Apesar de ser azul, com os espinhos, tem uma cor até bastante... Passa bastante despercebido dentro do aquário. Portanto, é normal que o pessoal não ligue muito aos ouriços, e nomeadamente a este. Este tem uma coisa boa, porque não é venenoso, pelo que eu sei. Enquanto... Não, há uns ouriços pretos, e há alguns deles que picam e provocam problemas no pessoal. Este aqui, não. Ah, e há alguns ouriços, que há quem tenha muitos desses, que quando os peixes vão a passar perto deles, eles, para se defenderem, mostram logo ali as armas que têm, as facas, e os peixes, pronto, não lhes tocam. Este aqui, também é diferente dos outros. A característica que tem, para o pessoal saber, é que tem umas riscas azuladas à volta. As cores não são sempre iguais, mas têm as riscas azuladas, e os picos não são picos, são mais molezinhos, são tipo uns tentáculos pequenininhos. E chama-se taxido, ou tochedo, porque parece que tem um fato de veludo, um fato de veludo a acompanhá-lo. O que é que acontece? E o porquê deste vídeo? Porque eu estava a falar com o Carlos, no outro dia, que tenho aqui uma parte do aquário, que vocês estão a ver, depois eu estou a ver por menor, uma parte do aquário, que estava cheia de alga. Não é aquela alga, há quem diga em vários sítios, em vários sítios de informação, que essas algas, ele come muito a griner alga, e a alga peluda, mas não é só... Estás-te rir porquê? Eu acho sempre engraçado, alga peluda. Alga peluda, griner alga. Alga, pronto, exato, relva, por assim dizer. E ela, e ela não, e ele, no meu caso específico, ou no meu aquário específico, o gajo gosta muito, quando eu tenho aquela alga, que parece quase ciano, mas roxa, muito encrustada, no fundo do aquário, principalmente nesta zona do canto, que não tem arião, porque está puxado, deste lado, por causa da circulação, o que é que acontece? Ele lembra-se, e ao contrário dos turbos, ao contrário de qualquer outro animal, ele lembra-se, e numa noite, ele se vier para aqui, limpa isto tudo. Tanto que tu vestiste, há duas semanas, roxo, e agora está limpo. Não fui eu. É ele que andou por aqui, durante a noite, limpa aquilo tudo. O que eu considero, grande adição para um aquário, o que é que o pessoal tem que ter atenção? O toché deste tipo de ouriço, tem uma característica, muita gira, mas é a única que é chata, possivelmente para o pessoal, é que ele gosta de se camuflar, e para se camuflar, veste-se com corais. Daí é que é o nome de chedo. Se calhar não. O gajo veste-se com corais, ele passa junto a uma colónia de zoantes, e se calhar arranca um ou dois, e leva com ele, e anda com ele durante meses, anda com os zoantes. E também não é só, há rochas, bocadinhos partidos, tudo. Ou seja, se tiverem um aquário recente, e com os corais, se calhar, que ainda não estão bem fixados, nas rochas, incluir um toché, é sempre daquelas coisas, é como incluir uma anemona, o facto de ela andar de um lado para o outro, pode arrastar alguns corais com ela, pode arrastar alguns exemplares do vosso aquário, derrubá-los ou parti-los mesmo. Portanto, aí está eu. Podes falar, podes falar. agora é tão momento seleno. Tão momento seleno. E aqui está eu, com os seus zoantitos por cima. É pá, ele não anda assim tão pouco devagar. Será que isto foca na foca? Mas pronto, dá para vocês ver, ele está com os zoantos acima, deixem-me agarrar aqui no rapaz com alguma sensibilidade. Estão a ver, ele põe os zoantos em cima, e anda com os zoantos para frente e para trás, e pronto. O ouriço também tem uma particularidade, este ouriço tem uma particularidade, ou os ouriços têm uma particularidade, que é, eles são boas referências para a qualidade da água do vosso aquário. Ou seja, grandes variações de nitratos, de pH, de salinidade, e os ouriços começam a perder, começam a perder os espinhos. Ok? E, ou seja, vocês conseguem avaliar, e depois fazem testes, como é óbvio, não vos vão dizer, mas conseguem saber se as coisas estão realmente bem, começar avaliando o ouriço em si. O estado do ouriço, isso é verdade. é sempre bom olharem para o ouriço e perceberem como é que as coisas estão a andar, que eles são um indicador, pode ser um indicador importante. Isto que a gente está a dizer faz todo o sentido. Olha, vou-vos dizer aqui uma coisa, que aconteceu com este ouriço. Ele tem dois anos e tal, se calhar até mais tempo, obviamente, cresceu um bocadinho, era um bocadinho mais pequeno. A minha esposa adora, ah, esta piada é o ouriço, é o único animal que ela gosta, realmente a sério, dentro do aquário, fora ou fora. Agora já gosta do aquário, que já está mais composto. Já está mais composto. Mas, ele andava tão chato, tão chato, tão chato, a agarrar nos corais e tudo isso, que houve um dia que eu coloquei-o na sampa, deixa lá o gajo aqui, tipo um castigo, fez mal ao animal, coitado, mas coloquei-o na sampa. Para passar dois ou três dias, ou talvez uma semana, fui vê-lo à sampa, a ver como é que ele estava, e realmente ele perdeu muito, muito dos piquinhos que tinha, estava mais, e agarrei lá nele, e coloquei outra vez na coluna d'água, cá para cima. Porquê? Porque não tinha luz, possivelmente, independente de ser noturno, tem que haver aqui qualquer ação, que faça-se não na natureza, eles não existiam com o sol, e não sei o quê. Stress e não sei o quê. E ele perdeu, Carlos, a olhos vistos, muito dos picos. Ele tem estes piquinhos, como nós vemos, mas depois, tem uns tentáculos mais finos, que saem aqui pelos picos, entre os picos. E esses tentáculos, é que agarram os joandos, que neste momento, já não têm. Porque ele deixou-te estar a segurar, está-se a sentir-se cada estressado, o que é que se passa aqui, e larga os joandos. Estou fora d'água, tinha que estar dentro. Já não se vê aqui os joandos nenhum, estão a ver? Já não vejo. Já não vejo. Já não vejo, já não vejo tudo, desapareceu. Mas pronto. Tu cedo, até já, volta cá para dentro, que é o teu meio natural. Sim, não fico cá fora, não vais falar nada. Não vais falar nada. E então, pensem nisso, os ouriços são muito giros, este aqui tem, tem essa característica, que é um grande limpador de alguedo. Ele é muito a giro. Ou seja, agora esta semana até nos estamos a dedicar mais ao nosso aquário de anémonos. Já fizemos uma viagem à Window to the Reef, esta semana, e trouxemos de lá uma anemona, Bubble Tip Anemone. Trouxemos, exato. Muito, muito bonita. Abraço ao Miguel Pires e ao Ricardo Weber. E o que é certo é que depois estivemos a avaliar porque aquilo está com alga, porque nós somos peritos em criar alga em aquário, digam-me o que disserem, somos peritos em criar alga no aquário, e tivemos a pensar o que é que havíamos de fazer para melhorar o aquário neste momento e o que é que podíamos fazer ali de equipa de limpeza. O tecido, obviamente, foi também uma das coisas que nós pensámos, entre muitas outras que também já nos passaram, pela cabeça. Mas, realmente, o aquário do Daniel nunca mais apresentou grandes blooms de alga. Não, e ele situa-se, Carlos, por exemplo, numa rocha. Onde eles são? Onde, se ele vai para aquela rocha, aquilo durante dois ou três dias, aquela rocha fica clean. Sim, sim. Porque ele limpa aquela rocha toda. Sim, sim. Ele anda muito por aí. E vocês podem posicioná-lo onde querem que ele vá. Epá, eu gostava que limpasse esta área tipo aspirador. É verdade. E eu... Como se pagassem a uma empregada de... Epá, limpa-me aqui esta rocha. É verdade. Outra coisa. Recebemos um comentário no Instagram sobre umas iluminárias. Ok? Duas iluminárias. Ok? Sim. E eu perguntei a Daniel Rente, Professional Landscaper. Qual a sua opinião sobre as iluminárias que foram faladas? Que foram faladas. E o Daniel disse Epá, pois, são iluminárias medianas, ok? Iam de cumprir a função delas. Independentemente de ainda não termos estudado isso a fundo. Epá, sim. mas para SPSs muito exigentes e tudo isso tens de gastar um bocadinho se calhar mais dinheiro podes pôr essas lâmpadas essas calhas mais baratas chinesas ECODs Luminere e essas coisas todas de TMC mais baratas e tudo. Elas funcionam. Agora, o tipo de LEDs que elas usam por serem mais baratas não são LEDs de grande estupro de gama não é Cris não é Brides Lute não é Lition não é esse tipo de LED. Agora, acaba por funcionar mas se quer se poupar dinheiro com iluminação acaba por ser complicado se quiseres ter muitos corais à IEND e essas coisas todas. Ou seja, onde nós achamos que se pode poupar dinheiro ou se é esse o caso é se calhar numa bomba de retorno ou se calhar no esquemador eu não digo mas muito por aí. No entanto, nós continuamos um bocado ocupados mas ainda não nos esquecemos da tua questão e vamos pesquisar mais um bocado até por causa do tipo de LEDs que é usado nas tuas casas como o Daniel nessas casas que estás a selecionar como o Daniel está a dizer e depois respondemos com mais detalhe num dos nossos vídeos ou mesmo em mensagem privada. Outra coisa que isto ainda não acabou por aqui queremos agradecer a visita do Carlos Almeida e da Diana Cruz que vieram do Algarve à Frag Room levantar a bomba da TMC da Rift Time de 4000 que ganharam no sorteio que nós fizemos na Pet Festival foi a primeira visita à Frag Room foram muito simpáticos muito obrigado pela visita um grande abraço para o Carlos e para a Diana e vamos visitar está mais prometido vamos lá a bater com eles como é óbvio temos todo o gosto a ir obrigado pelos conselhos que nos deram pelo tempo que tivemos ali à conversa normalmente aquelas horas que nós estivemos ali apareceram quase 10 minutos ok porque realmente ouvimos tudo aquilo que vocês fizeram e fizemos algumas alterações com base naquilo que disseram e havemos de entrar em contato e falar com vocês mais uma vez muito obrigado muitos parabéns por terem ganho o sorteio nós iremos continuar a tentar sortear muitas outras coisas nos próximos vídeos portanto não se esqueçam de subscrever o nosso canal ligar as notificações sigam-nos também no Instagram e no Facebook mandem-nos as vossas mensagens comentem as nossas fotos e os nossos vídeos ok um grande abraço para o pessoal da W2R e para o Luís da Riff Mais por esta semana é tudo este é o Txedo para o do Daniel é para mim Danny e caralinhos estetical datas a dizer esta é fraco e tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri